Durante várias décadas de serviço na igreja, vivi alguns momentos inesquecíveis ao viajar pelo mundo. Um deles aconteceu há vários anos enquanto eu viajava para a cerimônia de posse de um presidente de uma universidade, na qual fui convidado a oferecer a oração. Era um voo curto e estávamos num pequeno avião bimotor. Estávamos na metade do caminho para o destino, quando de repente o motor do lado direito explodiu, derramando combustível flamejante por todo o lado direito do avião. O avião pegou fogo e começou a cair em direção ao solo em espiral. Achei que eu fosse morrer. Milagrosamente, a descida apagou o fogo. O piloto conseguiu ligar o outro motor novamente e pousar o avião em segurança. Eu até cheguei a tempo da cerimônia de posse. Durante aquela experiência desafiadora e inesperada, fiquei surpreendentemente calmo. Toda a minha vida passou num piscar de olhos. Ao estar à beira de uma morte inevitável, senti-me em paz. Sabia que minha esposa e eu estávamos selados um ao outro para sempre e que nossos filhos estavam selados a nós. Graças ao Senhor, eu sabia que poderíamos ficar juntos novamente. Eu estava em paz, pronto para encontrar meu Criador.